Esse aqui é o Will Steele, dono de uma das melhores histórias do futebol no momento. Aos 30 anos, ele é o técnico mais jovem das principais ligas da Europa e acabou de frustrar o poderoso PSG com o pequenino Ramos. Will é belga de nascimento, filho de ingleses e tinha o sonho de ser jogador. Mas logo viu que precisaria seguir outra carreira para continuar no futebol. Escolheu ser treinador, mas não pense que foi fácil não. Foi sim precoce. Aos 20 anos bateu na porta de vários clubes belgas. Recebeu oportunidade como analista de vídeo até se tornar auxiliar do Lierse na segunda divisão. Aos 24, virou o iterino com a demissão do antecessor. Passou de um zé ninguém a ser reconhecido nas ruas e isso enquanto jogava futebol manager, uma de suas paixões desde a infância. Minha também. Ah, e segundo o próprio Will, o FM acendeu a chama para que ele se transformasse num técnico. Aos 28 anos, técnico do Bierschot, o primeiro trabalho na elite belga. Ficou pouco tempo, mas o suficiente para chamar a atenção do Rams, que o convidou para ser auxiliar. Pois o técnico principal foi demitido em outubro, o Will ganhou confiança, resultados e ficou. Hoje está invicto a 12 jogos, incluindo o empate com o PSG com um gol aos 51 do segundo tempo. E o melhor, por ainda não ter a licença profissional da UEFA, o Will gera ao Rams uma multa de 25 mil euros por jogo. Não é barato, mas vamos combinar que por enquanto tem valido a pena. E aí E aí